E agora com as notícias, a balança comercial brasileira bateu mais um recorde e o saldo em abril foi o melhor para o mês desde 1989. Vamos conversar ao vivo com o repórter Paulo Lassalva que tem mais detalhes. Paulo. Olá Jaime, boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o saldo ficou positivo no mês passado em mais de 4 bilhões e 800 milhões de dólares. Isso significa que vendemos mais do que compramos bens, serviços e mercadorias do exterior no mês passado, com destaque para os produtos semi-manufaturados e básicos, como por exemplo produtos agropecuários. Já no período de janeiro a abril deste ano, nesses quatro meses, o saldo da balança comercial também ficou positivo em mais de 13 bilhões de dólares. O melhor resultado para o período também desde 1989, quando se iniciou a série histórica do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, que tem a previsão para 2016 de um saldo positivo na balança comercial de pelo menos 35 bilhões de dólares. Isso graças a alguns fatores, como por exemplo o menor ritmo nas importações e um câmbio mais favorável aos exportadores nacionais. Voltamos com você no estúdio, Jaime. Paulo, muito obrigado pelas informações ao vivo sobre a balança comercial. A chama olímpica será conduzida a partir de amanhã pelas cinco regiões brasileiras e o revezamento da tocha começa aqui em Brasília. 148 agentes, entre policiais militares, bombeiros, serviço de inteligência e peritos da polícia civil, vão estar junto do comboio que acompanha os condutores da tocha. Durante todo o percurso, o efetivo vai ser de 3.500 agentes. A tocha vai passar por importantes pontos da capital brasileira, como o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional, a Catedral de Brasília, a Praça dos Três Poderes, a Ponte JK, o Estádio Nacional Mané Garrincha, a Praça do Relógio em Taguatinga, o Memorial JK, a Torre de TV e a Esplanada dos Ministérios. A Mãe NBR transmite em vários momentos esse revezamento da tocha aqui em Brasília. Não perca. O reajuste na tabela do imposto de renda para o ano que vem deverá ser de 5%. No benefício médio pago às famílias que estão no Bolsa Família, será de 9%. Com isso, a parcela mensal do programa de transferência de renda vai alcançar R$ 176. Esse valor já vale a partir do mês que vem. Essas e outras medidas foram anunciadas ontem pela presidenta Dilma Rousseff durante as comemorações do Dia do Trabalhador em São Paulo. O evento das três centrais sindicais reuniu milhares de pessoas no Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo. A presidenta Dilma Rousseff participou da festa e aproveitou o discurso para fazer anúncios. Entre eles, um reajuste de 9% no Bolsa Família. Hoje, aproximadamente 14 milhões de famílias recebem, em média, R$ 164 por mês, segundo o Ministério do Desenvolvimento Social. Nós estamos autorizando um reajuste no Bolsa Família que vai resultar em um aumento médio de 9% para as famílias. Quero lembrar que esta proposta não nasceu hoje. Ela estava prevista desde quando nós enviamos, lá em agosto de 2015, o orçamento para o Congresso. Essa proposta foi aprovada pelo Congresso. E, diante do quadro atual, nós tomamos medidas que garantem um aumento na receita deste ano e nos próximos para viabilizar esse aumento do Bolsa Família. Tudo isso sem comprometer o cenário fiscal, que eles gostam muito de dizer que nós comprometemos. Outra medida anunciada é a correção em 5% na tabela do imposto de renda da pessoa física para 2017. Hoje, quem ganha até R$ 1.903,98 por mês não paga imposto de renda na fonte. Esse valor seria ampliado para perto de R$ 2 mil, ou seja, quem ganha menos ficaria liberado de pagar o tributo. A presidenta também anunciou a contratação de pelo menos 25 mil moradias do Minha Casa Minha Vida e Entidades, com os movimentos do campo e das cidades. Falou também sobre a criação do Conselho Nacional do Trabalho, com representação dos trabalhadores, empresários e governo. E disse ainda que o governo estuda ampliar a licença paternidade para funcionários públicos de 5 para 20 dias. Nós também estamos propondo a ampliação da licença paternidade para os funcionários públicos, que é para quem nós temos essa competência. Ao invés de 5, gozar 20 dias. Com isso, nós estamos incentivando os homens funcionários públicos desse país a ajudar as mulheres. Principalmente nessa questão fundamental, que nós sabemos que é criança nascida nos primeiros dias. A presidenta Dilma destacou no discurso a política de valorização do salário mínimo, que se tornou lei em 2007 e garantiu aumento real de 76% da renda do trabalhador brasileiro. Todos os ganhos que nós tivemos nos últimos anos com o governo do presidente Lula e com o meu. É sobre isso que se trata defender um projeto. O salário mínimo valorizado, como ele foi no governo Lula e Dilma, ele, por exemplo, pega para as pequenas cidades, para as cidades medianas, uma extraordinária representatividade. Uma outra questão, sem dúvida, a regulamentação do trabalho doméstico. Milhões de trabalhadoras e trabalhadores, a maioria mulheres negras, trabalhando sem regulamentação e no governo Dilma e Lula, nós tivemos a regulamentação. E em entrevista exclusiva à NBR, o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, destacou as diferenças que marcam o pedido de impedimento da presidenta Dilma Rousseff e o do ex-presidente Fernando Collor, em 1992. No caso do presidente Collor, houve uma CPI que investigou. E essa CPI detectou atos ilegais, atos que evidentemente ofendiam a probidade e com base nisso foi feito um juízo jurídico-político sobre o caso do presidente Collor e decidiu o seu afastamento. Muito diferente do que acontece agora. Agora, ninguém acusa a presidência da República de desviar dinheiro público, de ser desonesta no trato da coisa pública, não. Ninguém fala que ela se locupletou, que tem contas no exterior. O que se fala é que foram feitas certas situações de remanejamento orçamentário, de natureza contábil, que seriam ilegais. Ora, isto em si não é grave para o processo de impeachment. Também isto está sendo feito sem que o Tribunal de Contas emita parecer sobre as contas de 2015 e sem que o Congresso Nacional avalie isto. Ou seja, nada foi investigado seriamente. Nos casos das pedaladas, como eu disse, nem temos ainda a possibilidade de configurar um ato. E mesmo que ato tivesse, eu não tenho também o dolo, a má fé, porque o Tribunal de Contas admitia esta possibilidade. Só para você ter uma ideia, no caso dos decretos de suplementação, o presidente Fernando Henrique baixou 101 decretos como este, em características absolutamente semelhantes a essa que Dilma Rousseff baixou. E o Tribunal de Contas da União entendeu que era tudo regular. O mesmo aconteceu no governo Lula. Agora, subitamente, o Tribunal de Contas entendeu que não, 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 isso é irregular. Ora, o que nós temos? Nós temos que, então, daqui para frente, se muda o jogo, se é ilegal. Mas não se tente aplicar retroativamente, para o passado, uma situação que era legal. Seria o mesmo que você andasse numa estrada e tivesse lá uma placa, velocidade máxima de 80 quilômetros. Aí se muda para 60 quilômetros. E eu digo, olha, aqueles que no ano passado andaram acima de 60, serão multados. É um verdadeiro absurdo. Bom, essa entrevista completa com o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, você assiste na sequência em nossa programação. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações. Acompanhe também as nossas redes sociais, o Twitter e o Facebook. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.